E depois do show da Belinha, a gente veio pra onde? Um parque de diversão. Gente, o Muro Big Kids, muito legal. E as meninas estão muito animadas pra brincar aqui. Tem muitos brinquedos, estão todos alfólicos ali pra brincar. Já comecei o vlog. Meninas, você tá brincando muito? Sim! Vocês vão em todos os brinquedos? Olha, gente, depois de um show aqui, dois shows, dois shows, dois shows, né Belinha? Foi toda apresentação. Elas estão aqui super animadas para brincar nos brinquedos. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, não é não, meninas? Isso mesmo. Isso mesmo. E agora elas vão lhe tirar uma foto. A Malu tá gravando. Todo mundo aqui já arrumando. Oi, oi, oi. A Malu, a Belinha. Vai ser muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? 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 O que é isso? O que é isso? Saiu. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o que lá dentro, gente? Brincando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora vai assim, junta ali dentro daquele brinquedo. Peraí, Jéssica. Meu Deus, a outra querendo derrubar. A outra querendo derrubar o em Flávio. As super radicais A Belinha já tá colocando aqui O colete dela Ele joga todo dia Isso, né? Fala a verdade Olha só, agora é a hora do bolete Ele disse que nunca jogou Aí tá acertando dois strikes já Ele sempre fala isso Ele fala que nunca jogou e ganha de todo mundo Olha lá, mostra lá, vai acertar tudo Olha só uma batata que eu vou pegar aqui, gente Uma batata Errou E aqui tá dormindo Esperando a Jéssica saindo ali do brinquedo E vai aqui, Malu Olha só Esse é ruim, né, Belinha? Demais Também não gosto, não Olha só Tu vai também, Malu Nesse aí Eu já fui Olha, socorro, socorro Olha as duas A luta das duas A Malu A Belinha venceu Malu Agora, vincância, Malu Reboche Vai E agora eu quero ver quem vai dar o maior pulo Pula, Bela Pelo que eu tô vendo A Belinha tá com medo, hein Olha só A Malu Vai, Belinha Faz igual ela Vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Consegui Conseguiu Vai, vai lá A Manda agora vai cair Olha essas bolas Deixa eu filmar pro pessoal ver A Manda vai tentar ir nessas bolas correndo Não vai dar certo Deita, Manda Vai Eita como arrasa Caiu Minha vez, minha vez Não pode ficar com medo Não dá Não, Manda Calma, eu vou tentar passar correndo O terceiro O terceiro Minha mãe vai tentar aqui subir É descalada A moça deixou ela vir Vai Será que a moça deixou eu vir? Deixa eu, a gente perguntou pra ela Ah, tá Então tá Me ajuda Isso é muito difícil Agora a gente escurraga Eu caí Gente, esse é muito alto Eu vou subir Depois você vai escorregar Agora a Manda e minha mãe Vai escorregar Olha só onde a pessoa tá Olha só Olha só onde tá todo mundo E essa pessoa aqui, ó Se ela cair, ela vai desmontar todinha O pescoço Então pescou Pois é Vai Maria É, olha só onde a gente escorregar Agora resolveram Cadê o seu sanduíche? Ainda não chegou Resolveram parar Cansou? Suou? Parar para um lanche Não vai comer nada não, Amanda? Esperando chegar, né? A Amanda é dais Só chegou o da Bela A Malu também ali É igual eu Toma só a Coca Zero Fit Race Fit Nisso que não é Fit Eu também